O sol mediu a lua em casa, o ventre, a lua, disse não sei, não sei, não sei, me dá um vento. 24 horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol mediu a lua em casa, o ventre, a lua, disse não sei, não sei, não sei, me dá um vento. O sol congelou seu coração.